Boas voltas do laço! Como é que é? Tudo a andar com vocês? Ora, vocês pela capa e pelo título já sabem o que é que está aqui. Temos aqui umas bielas, poca, bielazinhas que aguentam o Jardim, aguentam o boost. Mas antes de eu vos mostrar as bielas, vamos aqui falar um pouco. Vocês lembram-se daquele vídeo que eu fiz com as bielas que a Max Panigrods me enviou, que eu mostrei em vídeo a elevar ao Nelson, da DRP, para ele montar no seu 1800 Turbo. Ora, esse foi a primeira ou das primeiras parcerias que eu fiz com a Max Panigrods. Eles deram-me a escolher um produto para apresentar no meu canal, para mostrar o meu código de desconto, que na altura era 6, passou para 8, passou para 9 e agora passamos dos 9 para os esportes grátis, que se somarmos em porcentagem daria 12, 13% pelo valor em si, porque compensa mais em cargas pesadas, então fica um desconto ainda maior. Já sabem, Max Panigrods, na minha descrição está o código de desconto, todo o site temos no mínimo 9% de desconto e no máximo os esportes grátis. Mas eles deram-me um género de um plafond para eu escolher nas bielas, eles queriam que eu mostrasse bielas, apresentasse as bielas deles. Eu na altura falei-lhes que queria que estava a fazer um cup e eles iam-me enviar umas bielas para o cup. E eu acabei por não aceitar, resolvi optar para oferecer aquelas bielas ao Nelson, uma vez que eu não ia necessitar que ia fazer um motor atmosférico, e não era assim com tanta padrada que precisasse de umas bielas forjadas, que aguentassem jarda, etc. Era um atmosférico, como eu tenho, como vocês viram, 160, 170 cavalos, não precisava assim de material tão a sério. E assim foi. Mandaram-me as bielas para o Nelson, eu levei, ofereci-lhe, eu fico contente, eu fiquei contente por lhe oferecer. Vocês conheceram a parceria, usaram o código de desconto, a pote, compraram muita coisa, se calhar muitos de vocês já compravam, mas não tinham desconto, passaram a comprar com o meu código de desconto. E eles mandaram-me em reconhecimento a isso, quanto mais eu lhes vendo, mais eles me enviam. É assim na Gearbest, é assim na Banggood, é assim também agora na Max Panigrods. Está assim uma parceria com muito sucesso. E o que é que eles fizeram agora? Uma vez que as vendas estão boas, toma lá umas bielas para o cup. Eu vou-vos mostrar aqui as bielazinhas, elas vêm fechadas, devidamente protegidas. Então está aqui uma, está aqui a outra. Vou pôr aqui para não estragar, para não estragar. E aqui embaixo estão as outras duas. Agora, aqui isto é os manuais, traz aqui também as respectivas medidas, etc. Traz aqui tudo. Agora, eu vou-vos mostrar aqui uma. Deixem-me só ajeitar aqui a caixa, para eu não dar conta do assunto. Aqui está. Pronto. Vou-vos aqui mostrar uma bielazinha. Vou abrir. Estou-lhe a tirar a virgindade. Isto vem tudo devidamente lubrificado. Olha para isto. Olha para esta qualidade. Vou abrir aqui devagarinho. Isto depois vou ter que fechar tudo outra vez, de igual maneira. E aqui temos, vou pôr aqui, exatamente. Aqui temos a nossa bielazinha. Para o cup. 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 E agora, vou enrolar isto tudo aqui. Tudo devidamente, como estava. Vou-vos voltar a fechar aqui no plástico. Para estar protegida até à data da montagem. Montagem é essa que agora a gente vai ter que falar um pouco. Ora malta. Vocês viram que eu fiz um motor atmosférico. E agora, eles enviaram-me umas bielas para turbo. Digam-me aí vocês nos comentários. Eu tenho lá o meu motor original que pode levar turbo. Eu posso procurar aí um quicksilver, ou outro cup, ou uma coisa assim, para pôr lá esse motor e fazer turbo. Digam-me aí, o que é que vocês querem? Querem que eu faça um cabo turbo? Hã? Temos as bielas. Já não falta tudo. Pelos vistos, a parceria está a correr bem. E ainda poderei escolher lá mais material da Max Branding Rods. Tudo depende agora. Com a apresentação deste produto, com as vendas que eu vou ter, eu poderei escolher, ou não, quem sabe, mais material da Banggood. Fica o registro. Na data que eu estou a lançar este vídeo, eu filmei, ainda não lancei, mas filmei um sax turbo, com estas bielas, e a dar muita jarda. A maior parte da malta que anda aí a fazer projetos sax turbo e 106 GTI turbo, usa estas bielas. Isto é de uma qualidade muito, muito boa. E vocês conseguem estas bielas praticamente por 200€. Elas são 200 e poucas libras, vocês tiram os 9% de desconto. Isto fica, há números redondos, 200€. Umas bielas doa-se por 200€. A malta não se tem queixado e tem dado muita brita com bielas destas. Agora, não vos vou já dizer que vou fazer um motor turbo, porque eu não sei. Não sei como é que vou fazer o projeto de 2020. Não sei se tenho patrocinadores. Não sei. Não sei que carro vou fazer. O que eu sei é que tenho umas bielas para turbo, tenho lá um para turbo no saco, tenho lá um motor no chão. E já temos uma base de trabalho. Já temos uma base de trabalho para quem sabe fazer um PSA turbo. Mas não vos quero já estar a dizer que vou fazer uma coisa e depois não faço. Vocês sabem como eu sou. O que é, o que não é, não é. Na descrição vai estar o link destas bielas. Vai estar o meu código de desconto. Consultem o site. Eles têm bielas, suspensões, bobines, têm tanta coisa, têm dump valves, têm bielas para outro tipo de carro. Já, essa é outra. Em princípio, se a passaria correr bem, eles vão-me mandando bielas, mesmo para outros modelos que eu não tenha. Só para vos mostrar que vende lá, os preços, etc. Consultem o site. Certamente têm lá coisas para o vosso carro. E vão ver que os preços, com o meu desconto, são brutais. Um grande abraço. Um grande gás na descrição. Patreon, Paypal, as minhas plataformas de apoio, Instagram e a minha página de Facebook para deixarem o vosso like. Partilhem e mostrem o código a mais malta. Quanto mais eu vender, mais material trago para o canal. E quem sabe mais motores fazemos. Bem, já estou a falar de mais. Fiquem bem. Um grande abraço. Um grande gás.